Ae Cris Fonte do Funk, vamo que vamo porra Nós tá na dimensão espelhada daqueles pique Muito mais pra frente, é o Cris Fonte do Funk, deixa eu te falar legal Acordei muito louco e um dia muito estranho Rodeado de gostosa, mina tudo dançando Não sei o que era errado, nem o que era certo Só sei que eu não tava, no meu universo Mas acabei gostando, gostando da tararata Foi assim que eu conheci a dimensão espelhada A dimensão espelhada, a dimensão espelhada A dimensão espelhada, ela multiplica jogando na puta Se multiplica jogando na puta Se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta Acordei muito louco e um dia muito estranho Rodeado de gostosa, mina tudo dançando Não sei o que era errado, nem o que era certo Só sei que eu não tava, no meu universo Mas acabei gostando, gostando da tararata Foi assim que eu conheci a dimensão espelhada A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta A dimensão espelhada, ela se multiplica jogando na puta